Tudo bem? Bem-vindo, doutor. Primeiro, é um prazer receber o Neurologista, não é tão todos os dias, nem todas as semanas que a gente recebe. Não é sempre que a gente consegue esse espacinho na agenda deles, pra vir bater esse papo com a gente. Bem-vindo. Então a gente vai falar sobre essas sequelas, né, porque é um assunto que todo mundo ainda tem muito medo, né, muitas pessoas estão aí flexibilizando suas saídas, enfim, no seu trabalho, no seu lazer, mas por outro lado tem muita gente que ainda tá muito preocupada, né, porque é algo que ainda não passou, é isso? Isso. Bom dia, Jéssica, bom dia, Iago, bom dia ao Tudo de Bom e aos seus telespectadores. O coronavírus, ele pode causar AVCI, AVCI isquêmico, porque o coronavírus, ele mexe com a coagulação do sangue, ele diminui substâncias que controla a coagulação. Então o sangue fica cheio de coágulos mais grosso, entope as artérias e entope as veias. Eu tô falando numa linguagem bem acessível, porque o que interessa é o povo ter essa informação, praticar e prevenir. Mas toda pessoa que é infectada, ela pode ter sequelas? Elas têm essas sequelas ou não? Somente em alguns casos? Por exemplo, teve um caso dramático de um colega de vocês, uma emissora nacional, que teve trombose ligada ao esporte, que teve trombose cerebral. O que é trombose? É uma obstrução pro coágulo numa veia cerebral e ele veio a falecer. E se eu não me engano, ele já tava como se fosse na parte da recuperação, ele já tava acho que no 13º ou 14º dia, quando aconteceu essa trombose, não foi? É porque o vírus pode ter manifestação até 21 dias. 14 até 21 dias. É o tempo de incubação dele. Mais grave na primeira semana. Então a gente pode afirmar, por exemplo, que ele não chegou a óbito por conta da Covid, mas sim por conta das sequelas da Covid? Por conta da Covid. A Covid aumentou a incidência de coágulos. Acontece isso nos pulmões. Já se sabe que pode acontecer no coração e a nível cerebral. Entendi. Você tem a trombose cerebral e você tem um AVCI. Entendi. Isso são complicações. Tontura pode ocorrer também se atingir áreas cerebrais, né? Obstruir artérias e veias que são... que controlam o equilíbrio. Por exemplo, se atingir uma estrutura no cerebelo pode causar isso. Entendi. Antes da gente falar, aprofundar aqui o bate-papo sobre que tipo de sequela e quais são essas sequelas, assim, com mais detalhes, eu queria te perguntar essas más condutas. No dia a dia, na vida do homem, da mulher maranhense, de que tipo elas podem influenciar, após esse indivíduo ter sido infectado pelo coronavírus, a ter essas sequelas? Iago, eu sempre falo que o coronavírus é uma loteria do mal. É imprevisível. É imprevisível. Você pode não ter nenhum sintoma de estar infectado, como você pode chegar ao nível do colega de vocês. Sim. Que foi um caso bem divulgado. Entendi. E, por exemplo, eu até ressalvo que eu estou sem máscara aqui, mas nós estamos mantendo uma distância de meio a um metro, que é importante. E até para vocês terem maior credibilidade de eu estar falando sem máscara. É importante nesse programa a gente passar credibilidade, mas o uso de máscara é importante. Vale lembrar também o pessoal que acompanha nosso programa desde o início da pandemia, né? No qual a gente passou um ano, um mês ali reprisando programas, aí voltamos de forma online. Como vocês perceberam, nossa culinária, nosso artesanato, nada mais está sendo feito aqui. A gente está recebendo um número bem menor de convidados. A gente gostaria de fazer festa todo dia aqui, né? A gente faz do jeito que pode, no novo normal. Agora nós vamos ter, ajudando a nossa tela interativa, que nós vamos listar agora, o doutor Nelson Rodrigues, vai listar algumas sequelas neurológicas que a Covid-19 pode deixar na gente ou no paciente. Então você chegou até a falar de uma tontura, não é isso? Isso. Dor de cabeça, confusão mental, o AVC você chegou a comentar também, confusão, perda da coordenação muscular. Pode ficar à vontade. Por exemplo, dor de cabeça é um efeito colateral do Covid. Isso fica por um tempo... Por que a dor de cabeça é um efeito colateral? Porque não é diretamente, mas em casos graves sim. AVCI, trombose, mas há uma grande incidência de enxaqueca, de dor de cabeça. Olha pra lá, olha... Pode ficar à vontade. É, dor de cabeça, enxaqueca, porque aumenta a ansiedade. As pessoas estão confinadas, estão saindo menos. Tem pessoas mais extrovertidas, gosto de um pagode, gosto de uma festa, gosto de lidar com outros grupos sociais e não estão podendo. Aumenta a ansiedade, a expectativa da doença é grave, só repetindo, a doença é muito grave. Pode não ter nada, mas se tiver gravidade que a gente não queira, pode levar a óbito. Perfeito. Ali também, no nosso telão, o pessoal de casa também pode acompanhar, a gente tem confusão mental. Quer dizer que até distúrbios mentais, problemas relacionados emocionais, podem ser causados através do vírus? O aumento da incidência da enxaqueca, sim, por causa da ansiedade, devido à situação, né? A situação que estamos vivendo, sim. De confinamento, de isolamento social, tudo. Agora, a que vocês botaram confusão mental, né? O colega de vocês teve isso. É uma das indicações que o cérebro está atingindo diretamente. Não consegue identificar onde está, confuso, agitação psicomotora, uma trombose venosa cerebral, ocorre, às vezes, no AVCI, ocorre. Então, quer dizer, distúrbios de linguagem de uma AVCI que se confundem com uma confusão mental, isso pode ocorrer. Outra coisa que vocês listaram aqui, que é muito apropriada, a coordenação muscular pode ser acometida quando o cérebro é acometido. A tontura, quando alguns vasos cerebrais ligados ao equilíbrio, existem vasos, artérias e veias que controlam aqui o ouvido, perto do cérebro, as conexões. Quando é atingido no AVCI, pode dar tontura. Doutor Nelson, foi com a vontade. Essas sequelas que nós estamos registrando, inclusive, daqui a pouco eu peço para você falar um pouquinho como que se dá essa confusão. Elas são temporárias ou não? Elas têm que ser tratadas, pois isso, têm que ficar usando medicamento? Elas vão deixar de existir, elas vão deixar de aparecer com o tratamento ou não? Está bem listado aqui, pela produção, a confusão, né? A convulsão, você pode ter um AVCI em área cortical provocada pelo COVID-19 ou o que o colega de vocês teve, a trombose venosa cerebral e também favorece uma crise convulsiva ou uma epilepsia que a gente chama secundária. Sim. E aí essa epilepsia secundária vai exigir tratamento anticonvulsivante para o resto da vida. Entendi. Esse não tem para onde correr, né? É porque a gente está... Não, não porque é uma epilepsia devido a uma sequela na área cortical. A gente está saindo... A área cortical é a área que promove, que facilita a crise convulsiva. Sim. A pessoa sai de uma doença infecciosa e vai... Agora, esse tratamento dessas sequelas é através de medicação, é através de, sei lá, de uma cirurgia, né? Como que é feito? Depende. Se a trombose chegar a um ponto de causar hipertensão tacaneana, um AVCI hemisférico, pode exigir uma cirurgia. Então, medicações precisam para manter o fluxo sanguíneo cerebral e prevenir o novo AVCI. Trombose venosa cerebral e o próprio AVCI podem causar uma epilepsia secundária por lesões na área cortical. A área de fora do cérebro provoca uma lesão, provoca crises epilépticas de modo permanente. Entendi. Eu gostaria de falar também, só ressaltar, da polineuropatia. Sim. Não sei se eu já comentei todos os itens aqui. Já sim, comentou todos. Mas tem a polineuropatia. O que é a polineuropatia? São nervos periféricos que podem ser atingidos por antiporpos ligados ao vírus. A estrutura que recobre os nervos, ela pode ser danificada e aí causar uma coisa que a gente chama polineuropatia. Existe evidência já de polineuropatia. Que são dores, vou descrever rapidamente, dores em queimação na perna, nas pernas, formigamento. Dores nas costas também? Não, nas costas não. A polineuropatia é mais nos braços e nas pernas. Sim, sim. Tem que também a pessoa procurar assistência. E fora isso, tudo que vocês colocaram aqui são quadros neurológicos independentes do Covid-19. Preciso e necessito de um acompanhamento neurológico. Hoje a especialidade melhorou muito na capital. Sim, sim. Está mais acessível o acesso. A gente agradece a sua disponibilidade e também é importante a gente falar para vocês, nossos telespectadores, que isso não é um bate-papo para assustar, para deixar ninguém em pânico. A gente viu que algumas sequelas que o doutor trouxe para a gente realmente acaba que traz com esse assunto um certo medo. Mas acredito que a informação... É uma loteria do mal. A informação, a gente está aqui para informar, porque o conhecimento ainda é o melhor remédio para qualquer doença. Claro, pode ficar à vontade. Só finalizar, uma loteria do mal, que eu falei, porque você pode não ter nenhum sintoma e estar doente. E se você não usar máscara ou não manter o distanciamento social, repito, eu estou aqui sem máscara para transmitir maior credibilidade. Eu sei, sim. Como os apresentadores também. Se você não usar máscara, não manter o distanciamento social de meio a um metro, você que não tem nenhum sintoma e não sabe que não tem nenhum sintoma, pode transmitir a doença para uma pessoa, essa pessoa, o organismo reagir de um modo que essa pessoa vai para uma UTI e morre. Entendi. Então, quer dizer, é importante todos usarem máscara e manter o distanciamento de isolamento social, manter as normas até a vacina.